Fala aí cogumelos, tudo beleza? Aqui quem fala o seu amigo Guilherme Oz e hoje eu trago pra vocês mais um vídeo do game Super Mario Maker, jogo exclusivo pra Nintendo Wii U. E hoje vamos prosseguir mostrando fases dos inscritos. Vocês me mandaram muitas fases. Cara, eu devo estar com umas 15, 20 fases dos inscritos que foram enviadas pra mim através do grupo Danão Cogumelo no Facebook. Se você quer falar comigo, quer ter resposta pra uma pergunta ou quer mandar fases do Mario Maker, participa aí do grupo no Facebook da União Cogumelo. O link tá na descrição, você vai ser aceito com certeza. Vamos dar um startzinho aqui então e vamos botar em play e vamos para a Course World. Bom, eu separei aqui, tiveram algumas pessoas que mandaram mais de uma fase, mas pra respeitar, né galera, e pra todo mundo poder aparecer aqui e eu poder jogar a fase de todo mundo, eu vou fazer uma fase de cada um, tá? Porque imagina, tem pessoas que mandaram 7 ou 8 fases, se eu fizer isso vai dar dois vídeos só de fases da pessoa, né? Então pra isso nós vamos precisar de muita paciência, inclusive corta pra mim até conseguirmos colocar a primeira fase. Voltamos galera e agora vamos então mostrar as fases dos inscritos. Vamos começar por uma fase, a fase que foi indicada, eu não sei nem o nome, pelo Kaique Couto, eu não sei o nome da fase, eu sei o nome dele, tá? O Kaique com K no final e K no começo e vamos ver o que que ele me mandou, né? Vamos aqui em Courses então, vamos em Pesquisar, bonitinho, e agora vamos botar os dados. C, F6, C, 4 zeros, 0, 2, 0, 2, D3, D, B. Vou dar um ok aqui, vamos ver se a gente vai encontrar uma fase, e eu espero que sim, né? Encontramos. Kaique Couto aí, fase dele, para mim foi fácil. Hum, vamos ver, 80% de Clear Hate. Vamos ver se é difícil isso aqui, porque se 81% terminaram, não deve estar tão complicado assim. Vamos ver. Meu Deus do céu, eu vou pegar a torrinha de fogo, começou a baixaria, baixaria, começou a baixaria, perdi meu bagulho, eu perdi, meu Deus! Jogo ruim, eu morri! Ah, tem que pular... Ah, mentira! Não, não, você não fez isso, cara. Você não fez isso, velho. Ah, não, velho, esses... Esses caras... Try Hard, o pessoal tenta fazer Kaisomario aqui. E sabe qual é o pior? O pior é que consegue. Mas eu vou roubar. Ah, sério? Você previu que eu roubaria? Mas eu roubo mais! Uh, eu roubei, hein? Uh, eu sou zoeirão. Eu sou zoeirão. Eu sou zoeirão. Zoirão. Nossa, cara. Muito bom, velho. Gostei, Kaique. Entendi por que foi fácil pra ti, porque você fez a mesma coisa que eu, né? Sem vergonha. Vamos deixar o estado laicas aqui. Para mim foi fácil. Muito legal a tua fase, cara. Mas o recorde mundial é 18 segundos, então quer dizer que alguém foi bem mais rápido do que eu fazendo essa treta, ou então não fizeram treta e passaram normal, né? Bom, vamos para a próxima fase, então, né? Vamos voltar aqui. A próxima fase é uma de muitas que me foram passadas por um único inscrito, tá? Mas eu vou fazer só uma. O nome dele é Leonardo Patikovski. Eu acho que é assim que se pronuncia. É Pati-k-o-w-ski. Patikovski. Tá, vamos lá. Provavelmente está errado a minha pronúncia, tá? A fase é DB3F3. Não, é F3, filho. Não, espera aí. É DBF3, só. DBF3. BF3, mano. 4 zeros, que sempre tem. Zero, 190. Ih, rapaz. E C1, E4. Isso, né? Isso aí. Vamos procurar pela fase dele. Vamos ver se são fases dele ou foram fases que ele indicou. Bom, temos aí, então, o perfil dele. Leonardo Travis Crew Marios. Ok. Tem 9 likes, 54 jogadas e já teve japonês jogando. Vamos lá. Vamos ver essa fase dele ali com os coraçõezinhos feminino e masculino. Travecus, eu acho que é, cara. Travecus, Mario. Uhul, virou 10, que legal. Nossa, quando ela pula, faz... Uhul, uhul, uhul. Tem que continuar o cama até o final. Silêncio, mulher. Meu Deus. Corre. Bora subir o cano. Tem uns gumbas aqui. Tem um bichinho aqui. Jogo ruim, eu caí, eu não acredito. Eu não pulei. Nossa, que sonzinho legal. Vamos de novo. Vai, Travecus, Mario. Vai, Travecus, Mario. Puxa o saca-rolha. Mexe o popozão de bolha. Ah. Ele vai me pegar. Ai, não sou mais mulher. Não sou mais mulher, cara. Agora, se eu tocar, eu tô ferrado. Se eu tocar num bicho, eu já morri. Eu já morri. Tô com medo desse cano, mas eu vou passar. Lá, 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 lá. Foi embora. Meu Deus. Uhul. Ah, eu tenho que pular no ar. Jogo ruim, morri de novo. Não acredito. Tinha que tá grande também, né? Vamos de novo, Marinho. É, o Mario adora as fases aquáticas. Porque ele é Marinho. Que lixo, hein? Meu Deus. Tá, vamos lá? Finge que vai pular. Isso. Aí você ativa os dois, né? Aí você corre que nem um condenado. Agora eu ainda estou com a minha roupa de mulher, cara. Mulher. Tem as minas e tem as mulheres, cara. E essa aqui é mina. Não é mulher. Jogo ruim. Não acredito. Eu não quero cortar. Tem que pular ali mesmo. Tem que pular no ar, cara. Eu achei que eu pudesse, grande. Eu achei que eu podia ser um boneco de neve. E eu estou me detendo nessa fase aqui. Que, na verdade, não é difícil. Mas é que eu tô noob. Odeio quem é noob. E ficar aí parado. Dizendo que Ragnarok é coisa de viado. Falou. Tá, vamos lá. De novo. Tá, eu pulo bem alto aqui. Vai. Beleza. O que é isso? Metade da fase. Ihu. Agora tem que pular em cada um, né? Tô vivo ainda. Meu Deus. Ah, não. Uh, quase morri. Eu vi que tem um bichinho ali. Tome. Se esconde. Ai, meu Deus. Vai, mulher. Mulher, cara. Uh, terminei. True Vecas Mario. Complete. Legal, cara. Gostei da fase. Gostei do pace dela. Eu gosto dessa fase aí que não tem muita firula, tá ligado? Que não tem muita coisinha. E é mais direto. Vamos deixar um estado Laikas aqui. Gostei, cara. Vamos ver. Próxima fase agora. Vamos olhar aqui no meu segundo monitor. Que aleluia, eu comprei um segundo monitor pra fazer isso, né? Eu falei pra vocês desde o meu último vídeo. O último Mário Maker. Exatamente pra isso que eu comprei. Isso e pras lives, é claro, né? Vamos dar um kit aqui, então. E agora vamos pesquisar mais uma. A fase da vez é do Pedro Henrique Orozco. Só que é Orozco com Z. Orozco. Ok, vamos lá. Vamos ver a fase do Pedro Henrique. C, F, 50, 4 zeros, 0, 1, 2, 5, C, 6, F, 0. Vamos ver se dá certo. Vai, por favor, dá certo. Vai, ajuda nós. Aí, ó. Olha, Pedro Henrique Gaúcho. Ele é do Sul também? Que da hora. E o nome da fase dele é Fortaleza do Magikupa. Meu Deus, 1% das pessoas terminaram. Caraca, eu vou sofrer muito, né? Meu Deus. Cara, você gosta de mim? Você tem certeza, cara? Porque... Meu Deus. Ai, meu Deus. Dá pra entrar aqui? Ah, meu senhor. Começou a baixaria. Vocês precisam transformar eles ali. Vocês não transformam, né? Cara, vai ser muito impossível isso. Sério, vai ser muito impossível. Eu tô prevendo. Eu tô prevendo que eu me ferrei. Mas eu tenho certeza. Beleza. Tome. Vamos lá. Tem que derrotar todos. Mas de culpa. Eu burro. É o Michael Jackson, né? Eu burro. Tem mais um ali. Ô, droga. Esse aqui eu não posso. Esse aqui eu posso. Muito bem. Tá. Agora vamos procurar uma maneira de passar por aqui. Não tem nada transparente aqui. Ah, já sei. Ai, tu vem aqui, meu amigo. Amigo. Vem aqui, ó. Eu vou te usar. Eu vou te usar. Não vai nada, lixão. Ou sim. Cuidado. Vai. Passa, monstro. Passei na primeira parte. Ai, meu Deus. Começou as baixarias. Tá aí, hein? Ih, rapaz. Nossa, matei dois. Ah, meu Deus. Ah, tá. Entendido. Quer parar com isso? Jogo ruim. Eu não acredito. Ah, velho, você foi sem vergonha, hein? Sem vergonha você, hein? Vamos de novo. Caraca, Pedro Henrique. O que tu fez aqui não é brincadeira não, cara. É brinquedo, não. É brinquedo, não. É brinquedo, não. Ai, morri. Morri pro meu mesmo casco. Engraçado que o jogo não sabia se ele tocava o som da fase ou se tocava a minha morte, né? Que as trombetas não desceram para mim. Ah, mano, eu bati no pezinho, velho. E não pode no pezinho. É o teste do pezinho. Mamãe, o cara é na casa do Pedrinho. Não vai. Por que não, mamãe? Porque o Pedrinho é perigoso. Ele é uma má influência pra você. Ele joga a Playstation. Viu ali, ó? Vocês viram os Playstation? Quadrado, triângulo, circo, Sony, Rockleys 3 confirmado, hein? Sony copiando, hein? Hein, hein, hein? Olha aí, ó. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Vocês querem parar com isso? Parar. Ah, vocês são? Então tu és traficante. Tome. Mais algum? Mais aqui em cima, né? Sempre tem. Não. Aí não. Não. Você está vencido, demônio. Ha! Ai, meu Deus. Vou ter que pular bem em cima, senão eu me ferrei. Não. De novo. Ai, consegui. Graças a Deus. Beleza. Se esconder. Se esconder. Ah, mentira que sobrou um bicho, cara. Será que eu consigo passar por baixo? Acho que sim, né? Frazes que antecedem a morte. Será que eu consigo passar por aqui? Ah, mano. Velho, é muito difícil isso aqui, cara. É muito difícil. Eu vou tentar mais uma vez. Velho. Que impossível essa tua fase, cara. Que isso? Você não dá nem cogumelo no começo, tá ligado? Você é mal, cara. Você é mal que nem um pica-pau. Pica-pau não é mal, cara. Não, eu vou tentar mais uma vez, mas chegando ali, tá? Também não vamos ser idiotas. E tinha um p ali que era mó sacanagem, né? Eu vi teu p da zoeira. Eu vi. Acho que só ele terminou a fase, tá ligado? Foi exatamente isso, seu bicho. Os outros arregaram. Como é que é? Nossa. Vamos usar isso aqui nos outros também. Uh. O que que tá apitando aí, meu celular? Usei aí. Ah. Toma também. Michael Jackson. Michael Jackson is dead. Don't pretend you gave a shit to motherfucking hypocrites. Remember what you said he did. Uh. Falou, trouxa. Me esqueci. Você vai conseguir pular pra lá? Eu tenho que tentar. Jogo ruim. Cara, Pedro. Eu tenho certeza que a tua fase é excelente, cara. Mas vamos pra próxima, cara. Eu vou dar um like porque eu gostei. Porque é uma dificuldade que não é injusta, tá ligado? Ela tem pensamento. Mas não vou ter como terminar não, cara. Mas gostei, velho. Recomendo a vocês como desafio. Tentem entrar na fase aí do Pedro que o barato é louco, cara. Bom, vamos para a próxima fase, então. A próxima fase foi mandada pelo Bruno Pacheco Descovi, com i no final, né? Vamos então aqui pra fase. A fase é b, 4, e 5, 4 zeros. 0, 190 de novo. Caraca, é o Half-Life 3 confirmado. E D8. Não, é D. D8. C3. C3. P.O. Hahaha. Ganhei. Uhul. Começou os verão. Vamos lá. Vamos prosseguir na nossa lista aqui, né? Ghost House. Casa Maldita. Por Charmander. Ok aí, Charmander. Vamos ver aqui. 13% das pessoas terminar. Quer dizer que eu posso terminar. Ghost House. Casa Maldita. Hum. Entendo. Aham. Vamos subir. Eu tô um pouco apreensivo, cara. Tá. Vamos entrar aqui. O que que tem aqui dentro? Tem um P, né? A gente pode levar o P? Pode. Ah, não. Deixei cair, velho. Acho que eu morri. É, eu acho que eu já morri. Eu não posso fazer isso. Caraca, velho. Eu joguei fora e já me ferrei. Calma. Calma que eu tô só no começo. Relaxa. Fique aí. Fantasminha camarada. Tá. Ok. Corre. Nossa. Muda. Meu Deus. Ah, tinha que ser uma vida, cara. Ah, o que que é isso? Não, não. Não começa. Não começa com os Bowser. Tem certeza que é essa aqui. Ah. Tô esperando a trollagem. Ah, morri, cara. Eu fude. Pronto. Vamos continuar. Acabou o xilique. Com licença. Obrigado. Eu podia estar matando, roubando, me prostituindo, mas eu estou aqui gravando o vídeo. Vamos lá. Pega aqui. Pega o P. Atravessa. E larga. Aperta. Monte de porrada. E corre. Beleza. Ai, meu Deus. Calma. Ainda bem que dá o som, cara. Tô esperando a trollagem pra curtir minha galera. Tô de papo com os amigos. Um beijo no meu boo. Tá, peraí. E eu acho que não come booze, né? Não. Mas ele come isso. E ele transforma em fogo. Ou não, né? Tá, cara. Mas... Como assim? Ah! Consegui! Amei! Eu consegui! Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Faltou isso pra botar no Mario Maker, hein? Tá cheio de negocinho vocês aí do Mario Maker. Course clear! Deixar um estado laicas aqui. E vamos dar um exit. Né? 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 Exatamente. Exit. Muito bom, cara. Muito bom, Bruno. Gostei, cara. Charmander! Char-char! Vamos sair aqui. Bom, pessoal. Mas o que eu queria mostrar pra vocês é isso aí. Espero que tenham gostado aí de mais um vídeo do game Super Mario Maker. Jogo aí exclusivo pro Nintendo Wii U. Se curtiram, deixem um gostei. Se gostaram, dá mais as adições favoritas. E... Valeu! Muito obrigado. E até mais. Fui! Fui!